A vacina contra a Covid já vem do Ministério da Saúde especificada como D1 para a primeira dose ou D2, segunda dose. A remessa enviada para Goiás na semana passada foi toda para D2. Portanto, a vacinação em idosos com 65 anos continua interrompida por falta de D1. Mas a segunda dose, em pessoas com 75 anos, foi antecipada. A data de fazer o reforço vai anotada no cartão de vacina e os idosos estão indo exatamente no dia marcado, mas podem ir conforme forem chamando pela idade. A gerente de imunização explica que o prazo anotado no cartão é de 28 dias, mas a segunda dose já pode ser aplicada a partir de 14 dias. Existe um intervalo mínimo, que é de 14 dias, que a gente usa em situações excepcionais, e o recomendado, que é entre 21 e 28 dias. Mas ela lembra que isso vale apenas para os que tomaram a Coronavac, porque no caso da AstraZeneca o intervalo é maior, de 90 dias. Tem chegado alguns idosos que estão com aprazamento para maio para fazer essa segunda dose. Ele está na idade de 75 anos, mas recebeu a vacina da AstraZeneca, então ele só vai receber essa segunda dose em maio, não é agora. Nesta sexta-feira começa a aplicação da segunda dose em idosos de 74 anos, porque eles também já completaram os 21 dias da primeira. No cartão, a data marcada é só 15 de abril, mas como já tem a D2 disponível, ela vai ser iniciada uma semana antes. E assim, completa-se antecipadamente a imunização em mais uma faixa etária. Com a chegada de mais doses para D1, pessoas com 64 anos devem ser incluídas. Mas já se sabe que não será possível cumprir a meta de imunizar todos com mais de 60 ainda esse mês. Teve aí uma diminuição desse envio de doses por parte do Ministério da Saúde. Assim, a gente estava empolgado em chegar ali aos 60 e deu uma quebrada aí nessa empolgação, infelizmente. Mas se a gente continuar recebendo essa quantitativa, a gente vai demorar quatro semanas para chegar aí nos 60 anos. O secretário de saúde diz que cobrou dos municípios a atualização do registro de doses aplicadas. E reforça o chamado àqueles grupos que já foram contemplados. Muitos estão se esquecendo da segunda dose. Nós temos observado de quem compareceu, 63% são mulheres. Ou seja, os homens têm comparecido muito menos para tomar a segunda dose. Nós fazemos este apelo e fazemos também um apelo aos municípios, às equipes de saúde, que eu sei que estão cansadas, que eu sei que estão exaustas, mas que atualizem no sistema os dados de vacinação.